Olá, o Estação Cultura está começando e no programa de hoje temos mais uma edição do nosso quadro Fotógrafos do Mundo. Tem também a presença do ator João Carlos Castanha, falando sobre os espetáculos Castanha Remix e Até o Fim. Lilton Silva, nós também mostramos uma matéria com um novo trabalho da cantora Bibiana Petec e te apresentamos algumas dicas para o final de semana. E começamos falando sobre o espetáculo A Beleza da China, A Flor da Amizade, que acontece amanhã no Teatro do CIE com a entrada franca. O evento é promovido pelo Instituto Confúcio e o Atos Munhoz é gerente do Instituto, está aqui conosco para nos contar um pouco de mais um espetáculo promovido pelo Instituto, fazendo esse intercâmbio Porto Alegre e China. Exatamente. Boa tarde a vocês, boa tarde aos nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Bom, e qual é a diferença desse espetáculo para o de outubro do ano passado? Bom, primeiramente dizer que é uma tradição na China que as universidades tenham departamentos de artes e esses departamentos vão criar grupos artísticos com professores, com alunos de pós-graduação e até de graduação e vão criar esses grupos artísticos que se apresentam por toda a China e também fora da China. E no ano passado nós trouxemos, junto com a sede do Instituto Confúcio, a trupe artística da Universidade de Anhui, na China, e agora estamos trazendo a trupe artística da Universidade de Línguas Estrangeiras de Daliã. E esses grupos artísticos, eles apresentam não só uma arte tradicional chinesa de forma geral, mas eles têm elementos bastante regionais, porque a China é um país muito grande e cada região da China tem as suas próprias peculiaridades culturais. Isso é muito interessante de ver no espetáculo. No caso desse espetáculo, são diversas formas artísticas que estão reunidas, né? Tem a dança, tem as artes marciais. Exatamente. É um espetáculo que ele é muito diversificado nos números, né? São 16 números artísticos que compõem o espetáculo e ele tem realmente, tem os números de artes marciais, né? Tem um número de... vários números de instrumentos musicais chineses, tradicionais, né? Tem, inclusive, um número de uma música brasileira muito famosa, que é Se Essa Rua fosse minha, só que numa versão chinesa, né? Que é como se fosse um presente deles pra nós, né? Então, ele é um... ele é um show que ele é... ele não é um show de uma coisa só. Ele tem diversos números e os artistas, eles são muito versáteis, né? Isso é também uma tradição da arte chinesa, né? O artista, ele é versátil. Ele tem que se expressar de diversas formas quando ele tá fazendo o número. Bom, os ingressos serão distribuídos gratuitamente e ainda podem ser pegos, ainda no Instituto Lingue, que fica lá na URGS e também de outras formas, né? Lingue não, desculpa, eu já falei, Confúcio. Isso. Os ingressos, eles podem ser obtidos no Instituto Confúcio, na URGS, lá no campus do Vale da URGS, e se ainda houver ingressos, porque a procura tá muito grande, ainda pode ser possível obter ingressos diretamente no Teatro do CE, no sábado mesmo, a partir das 17 horas, mas não temos como garantir, vai depender muito da procura. E, importante dizer, ressaltar, ingressos distribuídos gratuitamente, né? É uma parceria nossa, Instituto Confúcio na URGS, com a sede do Instituto Confúcio, pra garantir que esse espetáculo possa ser desfrutado pela nossa comunidade, de forma gratuita. Sendo que pode ser pego até as 17 horas de hoje. De hoje e amanhã, se ainda sobrar ingresso, a partir das 17 horas no Teatro do CE. Certo, obrigado, Atos, pela tua presença. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Neuton Silva. Bem, neste domingo, a Banda Municipal de Porto Alegre se apresenta com várias cantoras e compositoras gaúchas. Vai ter nomes como Ana Krieger, Ana Lonardi, Carmen Corrêa, Denise L. Cardoso, Ismalia, Mônica Tomasi, Nalanda e Bibiana Petek. Isso só pra citar algumas que estão aqui neste show. E a gente acompanhou, então, um dia da gravação da Bibiana Petek. Confira aí no nosso bate-papo. Hoje a gente vai gravar uma música que já faz parte do meu disco, né? A faixa título do meu disco, ela já foi lançada. Mas tem esse tempo que a música fica curtindo nos nossos instrumentos, né? Depois de um tempo a gente começa a criar outras coisas. Pelo menos eu sou assim, né? Eu crio, a gente cria, bota pra banda. Um ano depois aquela música já se modificou. Então a gente tá gravando de novo. Porque muita coisa aconteceu desde 2014, desde o ano que a gente lançou o disco. A banda aumentou. Tem, enfim, outros elementos. Tem trompete que não tinha na época. E é isso, assim, eu acho que a música tá sempre em constante mutação, assim, em mudança, né? E esses processos, eles variam muito. Acho que conforme o músico se sente, o compositor se sente, né? Pra lançar o meu primeiro disco, eu tinha músicas, eu tinha um repertório juntando três anos de música. Hoje eu já consigo ter um repertório, criar pro próximo disco em questão de um ano, né? Desde a composição até o momento que a gente grava, tem muitas, muitas, muitas coisas no meio, né? A interação com a banda, quem é que vai arranjar. Eu, no caso do disco, desse disco Dengo, eu fiz os arranjos junto com o Pedro Petraco e o Nando Endres também. Então é muito, é muito, varia muito, né? É impossível definir, assim, uma fórmula. Vai como a gente tá na vida, né? Quando eu lancei o disco, eu tava só com o baterista e o baixista, que é o Lucas Porto e o Will Strotman também, todos na faixa aí da minha idade, 25, 26 anos. A gente era o trio. Aí depois veio o JC do Trompete, que quem mora em Porto Alegre conhece, porque tá em tudo que tem de música, ele tá metido, carnaval. O Gabriel Gorski, que é o nosso grande bacharel em guitarra e violão. E o Renan Santos, que é trombonista. E o Kit Pofo, que é saxofonista e flautista. Então, hoje, assim, a gente, eu vejo um... A coisa é muito homogênea, assim, com eles, sabe? Eu quero sempre poder estar com eles, assim, né? Fazendo som com eles. Claro que também tem a coisa de viajar, que às vezes não rola e tal. Mas, cara, é a minha família, assim. A gente tem, há dois anos, a gente tá aprendendo junto toda quarta-feira. A gente sai toda quarta-feira fixo. A vida real, ela tá aí. A gente não pode estar só na internet, né? Porque a gente gosta de tocar, a gente gosta de tocar. A internet e a gravação são ferramentas pra que o fazer musical aconteça, né? A gente gosta de estar aqui gravando, a gente vai ter essa gravação. A gente vai escutar, a gente vai sentir a nossa linguagem. Vai poder definir um monte de coisa. Mas, cara, no show é o show, a gente, né? Enfim, outras ocasiões, assim, que não é show também, a gente tá fazendo música o mais importante. E a música, ela acontece, né? Ela não acontece só na gravação. Ela tem que acontecer sempre. A gente sabe que viver de arte é uma coisa... É uma coisa que mexe muito com os outros também, né? A gente tá ali, a gente tá trocando uma energia. Tu quer fazer daquilo uma profissão e uma coisa super objetiva, mas o subjetivo, ele tá sempre te lembrando de que tu é um artista e de que tu mexe com os sentimentos dos teus ou dos outros. Então, eu acho muito interessante como pode ser dupla essa coisa, né? Isso é o meu ofício, eu tenho que fazer isso no automático, mas eu não posso fazer isso no automático, porque é uma questão muito própria. A gente tá mexendo com os sentimentos das pessoas, as pessoas se identificam, pegam aquela música ou aquela canção, aquele som pra si, né? Então, é sempre um paradoxo. Eu gosto disso, lido bem com isso, mas tô tentando cada vez mais estudar pra que não me tirem isso e pra que eu tenha cada vez menos dúvidas sobre eu querer viver da música. A gente já tem planos de gravar uma música do Arrigo Barnabé, de gravar uma música da Cor do Som, buscando lá, antes de 80, por aí. E com certeza no próximo disco vai ter Túlio, né? A gente pensou por um momento em fazer um disco com as músicas do Túlio. Tem um monte de gravação bacana, assim, e seria um trabalho bem importante. Então, nesse próximo disco, eu não quero deixar de gravar o Gente da Noite, que a gente fez uma releitura em Blues, né? Porque eu enxergava, assim como o samba tá pra gente, como uma música de protesto, de operário, o Blues nos Estados Unidos se comporta dessa maneira. Então, peraí, eu pensei assim, Gente da Noite, que não liga preconceito, tem estrelas na alma e a lua dentro do seu peito. Gente que chora quando a noite vai embora. Isso é muito Blues, na verdade, né? Então, a gente conseguiu fazer essa versão, assim, e eu não quero deixar de gravar, Túlio, e tenho essas outras opções aí, tem muita coisa, né? O espetáculo Rogai, da Malma Companhia de Dança, está na programação deste sábado do Teatro Pascoal Carlos Magno, em Novo Hamburgo, e o diretor artístico da Companhia, Alex Lassocoski, está aqui para falar da apresentação. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Quando é que começou essa montagem? Qual é a história do espetáculo? Bom, o espetáculo iniciou a sua pesquisa em 2013, lá em Novo Hamburgo, né? Nós trouxemos o coreógrafo de São Paulo, Ariulton Assunção, que já havia montado um outro trabalho pra gente, que era o Muito Prazer, Piaf. E, nesse sentido, foi uma proposta bem nova pra gente, né? Que seria tratar de uma coisa que não está ao nosso alcance, que é o sertão nordestino, né? Então, foi um trabalho de bastante pesquisa, porque é uma realidade bem diferente da nossa, né? Aqui no Sul. Então, começou essa pesquisa de cenografia, figurinos, né? Os elementos cênicos também, e a própria movimentação e interpretação da companhia. Bom, e essa pesquisa pra trazer essa realidade, que não é uma realidade, como se disseste, distante, ela também foi feita através de outras representações do sertão, né? Como a própria literatura... Exatamente. Outros elementos artísticos que representam o sertão, né? Isso. O coreógrafo, ele já tem uma vivência bem grande, né? Com essa temática também de folclore pra dança contemporânea. Então, nós, com o elenco, né? Na parte de direção, trouxemos alguns diretores teatrais também, pra trabalhar um pouco mais essa cena, as cenas, né? Do espetáculo. E também fizemos algumas pesquisas literárias, né? A partir da nossa vivência, né? Então, foi feita leitura de vários livros sobre o sertão nordestino, e a principal referência é os sertões, do Euclides da Cunha, né? E também a questão pictórica, né? Trabalhamos com alguns quadros de Cândido Portinari, principalmente os retirantes, né? Pra pegar essa plástica, essa estética do quadro, né? Apesar dos sertões, né? A gente está falando que geograficamente, né? É uma realidade distante da nossa, aqui, pessoas que moramos no Rio Grande do Sul. Mas, este sertão está muito dentro de nós, tem a nossa cultura brasileira. Com certeza. A nossa alma, assim, né? A gente, às vezes, tem essa ausência, né? A falta do outro, a falta de esperança, muitas vezes, né? O espetáculo fala principalmente de fé, de esperança, da ausência do outro, da ausência da água, né? Então, é um espetáculo bem emocionante, assim. A gente, por onde ele já passou, tocou muitas pessoas e a gente espera que toque também, cada vez mais, cada um que assista esse trabalho. Bom, o vídeo que a gente viu ali, mostra bastante, deixa bem claro essas referências de cores, tanto no figurino quanto no cenário. E também tinha trilha ali, que a gente escutou também. Essa trilha também é pensada pra isso, né? Pra criar um clima também, né? Ele buscou fazer tanto uma junção, né? Um contraponto do clássico com o popular. Então, através, principalmente, dos instrumentos de corda, né? Então, tem muita rabeca, viola, violão, violino, né? Pra fazer esse enredo todo musical do nosso espetáculo, né? Você falou de um processo que envolveu aí referências literárias, referências musicais, também o auxílio de muitos diretores de teatro, né? Pra ajudar a compor e escrever essa narrativa. Mas como é que foi o processo dos bailarinos? O processo no corpo? Foi bastante intenso, assim. Foi um período de bastante trabalho corporal também, né? Através das aulas de dança contemporânea, balé clássico. Porque esse espetáculo, ele prima também pela técnica, né? Então, foi um trabalho, assim, bem exaustivo, de bastante intensidade, que pôde trazer pra cena várias qualidades, né? Então, eu costumo dizer que foi uma experiência muito bacana pra companhia, porque eram, na montagem, eram 14 bailarinos no elenco, hoje a gente está com 10, né? Mas foi especificamente pra estreia esse elenco maior, né? Então, foi um período muito bacana de trocas, assim, de desenvolvimento técnico, né? De todos, assim. Newton, o serviço, Newton, você tem aí? Bom, legal. Lembrando, então, que o espetáculo, ele pode ser visto amanhã, 8 horas da noite, no Teatro Pascual Carlos Magno, em Novo Hamburgo, Rogai, da Malma Companhia de Dança. Muito obrigado pela tua participação aqui no seu sábado. Obrigado a vocês pelo espaço. Certo. Bom, agora, mais uma dica pro final de semana. O espetáculo BR Trans faz temporada pelo interior do estado a partir de hoje. A montagem, dirigida por Jezebel de Carle e interpretada por Silvério Pereira, vai passar por Passo Fundo, Uruguaiana e Santa Maria. E no próximo bloco, vamos conversar com o artista Jorge Herrmann sobre o curso Desenho de Paisagem. Nós já voltamos. Começa neste sábado uma nova edição do curso Desenho de Paisagem no Jardim Botânico com o Jorge Herrmann, que está aqui. Tudo bem, Jorge? Tudo bom. Alegria estar aqui de novo. Já é um curso que tem muitos anos acontecendo lá no Jardim Botânico. Um curso que trabalha com a observação e a prática do desenho. Precisa ter alguma experiência para participar deste curso? Não, não precisa ter experiência nenhuma. Basta ter essa predisposição para tomar contato com a sua própria expressão e estabelecer um vínculo com a paisagem, com a questão do ambiente, da natureza. Essa é a condição básica para participar. É uma ideia principalmente de observação. Acho que aguça mais do que a arte do desenhar, a arte do observar, do olhar também, nesse sentido. O olhar é um trabalho que não deixa de ser um trabalho de educação, de reeducação ambiental. Nós todos estamos muito num processo de desvinculamento, de afastamento dos ambientes mais naturais, dos ambientes mais calmos. Então, tem esse viés artístico e esse viés ambiental, da observação da paisagem, como é que ela se estrutura, quais são os encadeamentos que propiciam determinadas imagens. E cada espaço que o aluno, o artista está na frente, uma paisagem no Jardim Botânico, acaba tendo um olhar, porque o nosso olho é como se fosse uma câmera fotográfica. Fotográfica, eu posso estar com uma grande angular, daqui a pouco eu posso estar apenas com um detalhe, com um zoom, digamos assim. E eu também posso usar vários filtros, pensando numa questão de, por exemplo, Instagram. Eu vou tirar uma fotografia e botar um filtro. O aluno também acaba fazendo isso. Quer dizer, cada paisagem é uma diferente da outra. Sim. A gente faz muitas vivências que procuram mostrar para a pessoa, para a pessoa perceber o que ela percebe. E como ela percebe. Então, são pequenos mecanismos que a gente cria durante a oficina, que fazem um raio-x sobre o olhar. O desenho tem isso. Diferente da fotografia, ele é muito incompleto. Ele é muito rudimentar. Então, ele sempre é resultado das tuas escolhas. Ao desenhar, tu vai desenhar algumas coisas do que tu está vendo. Isso já mostra o que tu estás vendo prioritariamente. Ele é uma ferramenta muito interessante, muito reveladora. A gente vê alguns trabalhos, entre alguns trabalhos em desenho, também tem aquarelas que tu também faz. Tem aquarelas. O curso é de desenho, mas tu também acaba usando muito. Sim, no meu trabalho de leitura da paisagem, que eu, na minha linha de trabalho independente, eu desenvolvo uma coisa que eu chamo de crônicas da paisagem, que são narrativas das paisagens atuais. As suas transformações são narrativas tanto visuais, quanto de textos escritos, que eu posto regularmente. Então, assim, aí eu experimento outras linguagens. A pintura, a tinta acrílica, a aquarela, as diversas modalidades de desenho. E os alunos também, eles manifestam isso. Depois da primeira participação de cada um, aí eu libero, assim, para que experimente outras técnicas também, mesmo durante a aula. E aí aparecem coisas muito interessantes, assim, da linguagem de cada um, da expressão de cada um. Legal, Jorge. Muito obrigado pela tua participação aqui no Espação Cultura. Lembrando, então, que o curso de desenho de paisagem acontece sempre aos sábados, das nove da manhã, uma da tarde, no Jardim Botânico de Porto Alegre. E você pode ter maiores informações sobre o trabalho do Jorge no site jorgeherman.com, esse que você vê aí na tela. Tomício. Certo, Newton. E olha só, o nosso quadro Fotógrafos do Mundo apresenta um recorte da produção do Leonid Estralievi. Confira aí. Um dos mais renomados fotógrafos gaúchos vive na Serra. Leonid Estralievi, desde muito cedo, quis ser um profissional das lentes. Cursou jornalismo e seu primeiro trabalho profissional foi realizado na Zero Hora. Recebeu o título de Fotógrafo Brasileiro do Ano da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Conhecido por seus projetos culturais, já dedicou-se a imagens aéreas, setores como agricultura, gastronomia, pecuária e meio ambiente. Em parceria com a também fotógrafa Adriana Franciosi, produziu o livro Porto Alegre Brasil. O ensaio traz 600 fotografias dos dois profissionais e exibe as variadas faces da cidade em um mosaico multicultural. Junto com a autora Ossi Chewish, Leonid Estreliaevi percorreu as ruínas missioneiras. O resultado foi a edição bilingue do livro Sepete Araju, Romance dos Sete Povos das Missões, que homenageou os 190 anos da imigração alemã no Brasil e os 40 anos do lançamento da primeira edição do Romance. Agora a gente fala um pouco sobre o palco geratório Sesc. O ator João Carlos Castanha apresenta hoje e amanhã dois espetáculos do seu repertório. Até o Fim, que pode ser visto nesta sexta-feira, e Castanha Remix, que será mostrado neste sábado. Ambos no Teatro do Sesc, ali no centro, aqui em Porto Alegre. Oi, Castanha, tudo bem? Bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, dois espetáculos que falam muito de ti. Sim, o Até o Fim, que foi escrito por mim, dirigido pelo Zé da Marbosa e tem no elenco Rose Canal. Foi escrito por mim e estreou em 2014, em agosto de 2014. A gente está levando até hoje o Viagem Através do Sesc. É um espetáculo bem emocionante, que mostra muito a vivência, o meu gosto pelo cinema, né? Minha experiência. Assim, uma coisa meio autobiográfica, mas também nem tanto. Não vendo nenhuma imagem, hein? Sim, é a história de um personagem que está em fase terminal no hospital e o relacionamento dele com a enfermeira, né? Que começa de uma maneira meio gato e rato, assim, mas que vai criando uma amizade entre os dois até o grande final, assim. Castanha é um trabalho que também tem muito de autobiografia, né? É, sim. Da mesma forma que o filme Castanha, Castanha é o filme, né? Que também ganhou as telas do mundo inteiro, né? E que também é uma espécie de documentário ficcional sobre aspectos da tua vida, né? Sim, e que acabou levando o Gabriel Cevalos do Castanha Remix, que ele assistiu o filme e quis fazer uma adaptação para o festival Kinobit, que aconteceu em agosto do ano passado, né? A gente dele juntou música eletrônica, falou com o Davi, o diretor do filme, fizeram um mesclado lá, uma loucura, com o videomaker Thomas Kotzel e fizeram um negócio bem legal. E eu interajo em cena ao vivo, com muita improvisação, com textos da peça. Então, é uma loucura. O Castanha Remix foi uma espécie de performance multimídia que tu tava fazendo, e isso, Castanha? É, multimídia, que é três coisas ao mesmo tempo. Tem a peça até o fim, tem o filme e tem a atuação ao vivo, que, em geral, 90% é improvisado. Nunca sei o que vai acontecer. A gente estava vendo algumas imagens de Castanha Remix, aí estamos vendo, né? E é também uma ideia, essa é uma imagem do filme, né? Sim. É também uma ideia no Castanha Remix, uma proposta de fazer uma edição ao vivo, né, Castanha? Sim, ele faz tudo ao vivo. Ele tem uma... ele segue uma linha, tem mais ou menos um tempo de duração, que é curto, demora 40 minutos, mas é muito ao vivo ali, mexendo naquela parafernália, que eu não entendo nada. Pois é, e essa parte que trabalha com a improvisação, né, é um pouco da tua própria trajetória como ator, né, Castanha? A gente trabalha na noite também, né, que a gente... E eu acho que isso é o verdadeiro stand-up, né? Eu acho que tu bota o microfone ali e tu... Seja o que Deus quiser, né? Porque eu não acredito muito nessa coisa de tu pegar e ir lá fazer um espetáculo, ficar dois meses encartado, todo dia contando a mesma piada. Eu acho que é muito de... Tu vê as pessoas e... Na hora que sair, saiu. Em geral, sai coisa boa. Bom, tu falou, contando a mesma piada. Tu trabalha bastante com a ideia de humor também, mas esse humor que, às vezes, leva para caminhos, o final, assim, ou para outros caminhos que não se... Trabalha com uma leveza, mas sempre com uma densidade bem grande, né, Castanha? Sim, é. Eu me lembro, eu me inspiro muito. Eu adoro, pelo menos, um filme do Bob Fosse, Lenny, que o Dustin Hoffman fazia o Lenny Bruce, que era aquele humorista americano, que ele colocava o microfone, ia nos pubs, nas boates e colocava o microfone e ele perguntava qual é o tema e ele disse, não sei. Ele entrava no microfone, ele leva o clima e começava a olhar para as pessoas e conversar com o público, assim, provocar as pessoas, né? Castanha, como é que tem sido a trajetória do Até o Fim, nessas circulações que tu anda fazendo pelo SESC, cidades do interior? Também já está pensando em algumas cidades para fora do Estado? É, a gente pretende agora continuar, né? O projeto de circulação, eu sei que foi muito legal, assim, mesmo que fale muito de Porto Alegre, o pessoal se emociona muito. Mesmo, às vezes, nem conhece a pessoa, né? Que eu cito no espetáculo, gente, é muita coisa de citação, fala em Dandara Rangel, pessoas que a gente perdeu, tatata, pessoas de Porto Alegre, Claudiona, o pessoal, assim, que marcou muito a noite de Porto Alegre, mas o pessoal, em geral, se emociona mais com a relação do paciente com a enfermeira, né? Que são dois personagens que estão fechados no mundo, ele fechado no hospital e ela naquele mundo cuidando de um paciente arrogante, terrível, que ele é uma naja, mas que, aos poucos, eles estão criando uma convivência, uma amizade, assim, uma coisa muito bonita. Agora, no palco giratório, por exemplo, a gente viu que uma das questões que estão envolvendo em forma, numa temática, digamos assim, né? São esses espetáculos biográficos. A gente pode fazer uma conexão aí do teu trabalho, por exemplo, até o fim, com o Ida Horst, né? Da Maria Elis Bergueiro. Sim, até o BR Trans, né? O próprio BR Trans, ontem que ele faz, inclusive, fez uma homenagem para ti, para rever o teu nome no corpo lá, né? A gente vai ver que é na perna, mas tem outra parte. E é uma tendência mesmo, né? Essa mistura de documentário ficcional no palco, né? Trazendo essas histórias reais, que daqui a pouco tem um pouco de memória inventada. Eu acho bom, eu acho importante ser verdadeiro no palco. O importante é ser verdadeiro no palco. Eu não acredito naquela coisa que tu vai lá, Ah, faz emoção, se emociona, conta, Ah, minha vida, não sei o que lá, daí vira as costas. Passa no cacho lá, pegou o dinheiro. Acho bom isso, acho. Acho que tem que ser denso, intenso o teatro, tem que ser intenso. O Castanho, tu falou da tua relação com o cinema, que gosta muito. Muito. Tem novos projetos, sempre participou de muitos curtas também. O que você tem feito? Eu vou estrear agora em agosto, abrindo a semana da pré-parada livre. A gente vai estrear ali no Largo dos Venezianos, uma porna chanchada que eu fiz. Como é que chama? Maria Helena, a mulher de todos. Eu rodei no Rio de Janeiro no ano passado, durante o Rio Gay Festival de Cinema, que eu fui com o Castanho, o filme. Daí a gente, em dois dias, a gente rodou o filme. E o filme já está rodando. Eu ganhei o prêmio de milagre ator no Mix Brasil, lá em São Paulo. Maria Helena, a mulher de todos. A mulher de todos. Maria Helena é um personagem. É o personagem da noite, que eu faço. E daí a gente criou um roteiro para a Maria Helena ser usada e abusada. Maria Helena é uma mulher de muitas caras, né? Foi, foi o cara de pau, principalmente. E o filme vai estrear em agosto, na Travessa dos Venezianos, ali do lado do bar veneziano, em agosto. Certo Castanho, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Lembrando até o fim, hoje, 19 horas, no Teatro Sesc Centro, ali na Alberto Bins. E amanhã, Castanho e Remix, também no Teatro Sesc, ali no Centro. E também, às 19 horas, dentro do palco giratório. Certo, Castanho? Muito obrigado pelo espaço. Valeu. Chegando a final de semana, né? Pois é. Isso é muito legal. Tem muita coisa acontecendo aí, né? Para a gente poder curtir. Mas a Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê na segunda-feira, ao vivo, ao 15h da tarde, com reprise, às 8 horas da noite. Tchau e um bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma